Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e o filme Passar na Tela Quente é Juntos para Sempre. Esse é um filme de que tem aventura e fantasia, o filme de 2019. O filme é baseado num livro de Dogs Jr. de W. Bruce Cameron. O filme é baseado num livro. O filme teve uma crítica no site de Tomatóis, um site de crítica de 51% que o filme teve. Juntos para Sempre contou com um orçamento de 16 milhões para fazer o filme e o filme recadou nas bilheterias 75 milhões e 600 mil. Juntos para Sempre. Etan e sua jovem neta CJ vivem em uma fazenda em Mística com seu cachorro Bale quando a mãe de CJ decide levá-la embora. Bale reencarna em um filhote e embarca em uma jornada para acompanhar a garota. Esse é um filme de drama, aventura. Juntos para Sempre foi lançado no Brasil 16 de maio de 2019. Se você gostou, curte e tripefã. Fã de filmes séries? Quebra o canal para ter notícias de filmes séries. Até a próxima. Tchau. E aí, irmão? Tchau. E aí, irmão? Cadê o controle da televisão? Estou procurando. Não estou achando. Controlo pela televisão. Não, não. A televisão muda de canal. Não, peraí. Está latindo meu sofá. Quer assistir? Controlando. A televisão está. Controle da televisão. Você não sabe. Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei. Eu quero controlar. Não sei onde está a televisão. Irmão, tem certeza que você não pegou o meu controle? Sim, fui eu. Sabia. Você tinha pegado o controle. Por quê? Por quê? Você não atrapalhou a assistir o filme? Ah, na semana passada. Está por isso, então. Oh. Você não devolve o controle, viu? Eu vou chamar meu irmão, o Sam, para nós assistir um filme na TV. Tá. Vou chamar ele. Irmão. 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 Eu vim te convidar. Eu e minha namorada. Estou pro programa. Eu e minha namorada, não assisti um filme hoje na noite, na TV. Estou te convidando. E chama a sua namorada. Está aí junto a médium, você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser filmes comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filmes de terror, vai ser um filme de comédia. Ah, minha namorada, que não gosta. Ela não gosta de filmes de terror, minha namorada. Hum. Hum. É, né? Não é você, não, né? Hum. Hum. É você. Quem não gosta. Esse filme de terror. Hum. Faz. Ai, pode até assistir um filme de terror depois. Hum. Então, tá macalhinho, irmão. Filminho hoje à noite. E tem beijinho. É isso. É isso. É isso. Talvez um filme de terror. Foi amor, eu chamei o Sam. Ele chamou a namorada dele. Nós, vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né amor? Não. Não. Vai dar. Não. Você vai pensar? Então, tá. Eu queria tanto beijar hoje. Então, tá. Você vai pensar, então. Então, pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então, tá. Até a noite, então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama-se pra namorada. Tá. Eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a minha namorada. Isso é muito legal. Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme da TV de terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso.